Instagram, Facebook, cara, isso é muito bom, mas para o estudante é uma merda. Então, se você quer passar no concurso, o maior bizu que eu te dou é você ter que aprender a usar isso. Não é largar, é aprender a usar. Porque muita gente fala assim, o celular é uma droga. Não, não é uma droga, tem muita coisa boa. Tem, qual o lado positivo de cheirar cocaína? Nenhum, porque isso é uma droga. Qual o lado positivo de você usar um celular? Comunicação, me comunico com várias pessoas, tem aplicativos que facilitam a vida, tem... Então tem um lado bom, a gente não pode falar que é uma droga, você entendeu? Uma droga é uma coisa que é uma droga, não tem lado bom. Então não é uma droga, então, uma droga realmente você tem que excluir da sua vida. Não é para cheirar cocaína, se cheirar, vai se fuder aí, pronto. Um celular não, você tem que disciplinar o uso, aprender a usar. Então se você quiser estudar para o IME, meu filho, você vai ter que estudar demais, muito, muito. É possível passar no IME e vai ter que disciplinar o uso do seu celular. Para qualquer concurso é assim, para PM também é assim. Eu acho que é para PM até pior, porque tudo que envolve direito, isso é uma questão de gosto, né? Mas tudo que envolve direito, leitura, 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 a gente normalmente fica procrastinando mais. E aí sobre isso eu quero dar um bisu aqui para vocês. Quem aqui já se pegou estudando e quando viu uma dificuldade foi mexer no celular? Quem aqui já aconteceu isso? Por que acontece isso? O Everton sabe, né? Eu já expliquei. Porque o celular, ele atua como se fosse uma recompensa imediata. Se você quiser saber qual que é a informação do mundo hoje, você vai botar onde? No Google. E você vai demorar quanto tempo para achar essa informação? Menos de um segundo normalmente as pesquisas. Então, nós vivemos numa comunidade, nós vivemos numa era onde a informação é muito rápida. Só que o nosso cérebro não é assim. Então, quando eu estou estudando e eu percebo uma dificuldade, o que é que o meu cérebro faz? Ele fica frustrado e ele vai para a válvula de escape dele. Ele fala, cara, eu preciso de recompensa, eu preciso de recompensa, eu preciso de velocidade. Aí ele vai para onde? O que é que está na válvula da sua mão? Celular. É por isso. E não sou eu que estou dizendo. Tem estudos que falam isso, porra. Então, por isso você tem que aprender a disciplinar o seu celular. Principalmente se você estuda pelo celular. Principalmente se você não tem condição de ter um computador para ver as suas aulas lá. Você tem que disciplinar. Porque o celular está em uma velocidade absurda. O nosso cérebro não é assim. Por isso que muito aluno começa um curso e na primeira aula ele não entende nada. E ele fica frustrado. Ah, esse professor é um lixo. Ah, esse... Ele joga a culpa nos outros. O que é mais fácil. Ao invés disso, ele poderia falar o que era? Ele poderia falar... Espera aí. É a minha primeira aula. Eu fui um péssimo aluno no ensino médio. Eu fui um péssimo aluno no ensino fundamental. Eu só queria saber de sacanagem. Como é que eu quero entrar em uma sala de aula e aprender já na primeira aula? Não tem como. Só que alguém fala isso? Não. Normalmente a pessoa joga a culpa nos outros. No professor, na apostila, na disciplina. É outra coisa que você tem que entender. Você tem que assumir a responsabilidade da sua aprovação. Não é o Elite 1000. Não é o presencial. Não é ninguém que vai passar por você. É você. É você. O curso é só uma ferramenta. Ele é só algo que vai te dar um morte. Eu passei sem curso. Eu passei sem curso. Assim como vários outros amigos meus passaram sem curso. Assim como várias pessoas que têm os melhores cursos e não passam. Por quê? 95% a você. O curso é 2, 3%. O curso é 2, 3%, 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 é 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 3